Bom dia, Snabbers! Aqui de Viterbo. Vocês viram que linda que é a cidade? Linda! Então, ontem, depois de explorar Viterbo, hoje a gente vai para Caprarola, onde tem uma linda casa de arquitetura relacidista. Ou, como diz o Wikipedia, de maneirista. Que eu nunca entendo o que é maneirista. Quem vai me explicar? Vocês viram o truquinho desse lugar? Continue via Ossobo, then turn left via Belluno. A caminho tem essa reserva natural que é o Lago de Vico. Eu falei o nome do palácio onde a gente vai? É Farnese, que é uma família importante daquela época, 1500. E tem lindos palácios. Aqui no Lázio, que é a região onde tem Roma, Viterbo e agora Caprarola. Muita gente me perguntando o meu óculos. Eu vou escrever aqui o nome e sobre o meu cabelo. Por que que eu falei do cabelo? Eu faço uma coisa super snob. Eu só corto e pinto e faço as luzes em Paris. Já falei sobre tudo isso no blog, mas eu faço em Paris porque eu encontrei pessoas que eu gosto muito. E cabelo encaracolado fino, como o meu não é fácil de cortar. E eu vou bastante para Paris. Mesmo para ir para o Brasil, eu passo por Paris. É Pokémon! Às vezes eu saio cedinho de Florença. Paro em Paris. As malas ficam no aeroporto que vão direto para o Brasil, mas não vou da noite comigo, né? Lógico. Mas eu desço, vou para Paris, corto, faço a cor, volto para o aeroporto e parto para o Brasil. Chego na manhã seguinte. E eu gosto de usar meu cabelo bem curto. Quando eu corto, eu uso ele mais liso. Eu faço escova. Depois, quando ele vai ficando comprido, encaracolado. Em geral, eu consigo cortar e fazer as luzes cada três meses. Mas, dessa vez, são seis meses que eu não faço cor e nem corte. E está legal desse jeito. A cor podia estar melhor, mas, assim, isso significa um bom corte e um profissional bacana para as luzes. São caros. Custa 150 o corte, euros, e uns 200 ou mais as luzes. Mas, como diz minha mãe, mais vale um corte, um cabelo legal do que dois ou três pares de sapato, né? Olhem só. É tudo íngreme, né? Mas a gente vai vir ver esse palácio aqui. Olhem o tamanho disso aqui. Que bonitinho, com a cidade aos pés do cardeal. Eles eram muito powerful, esses cardealos. Aquela famosa coisa, né? Um filho casa com um rei, o outro é papa. O que era o terceiro? Momento Promotion. Falem que não está linda a minha coleção para Maxi, eu acho. Mais a gente sobe, mais fica linda a vista aqui. Esse palácio que é lindo, eu não sei o que é. E olhem esse. E aqui a gente vê os afrescos. E ele chora, e ela consola. Essa é só a entrada, tá? Só precisa... Só assim, petisco. Olha bem os noivos tirarem a foto. A diferença desse palácio com outros são... Esse pátio central redondo, e que ele tem cinco lados. E nesse pátio central, tudo afrescado. E o restauro é muito bom, porque não fica muito novo, sabe? Eu adoro viajar com o Roberto, porque ele me faz fazer essas coisas, senão eu teria ficado no hotel fazendo spa. Aí, um véio, isso é muito mais diferente. E é uma sala atrás da outra. Lógico que esse é um lugar de poder, né? Dá pra ver. E aí? E esse tipo de afresco é que eu amo. Que são elegantes e não exagerados, sabe? Não tão... Eu gosto desses traços finos. Dá pra ver? Eu vou mostrar melhor em outras salas. Olhem essas... Cadê a noiva? E tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Tchau! 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 Eu sou uma esposa super bem-humorada. Tá sabendo que eu tô falando diferente. Ai, eu estou... Será que vocês estão se cansando? Pula, tá? Vocês estão se cansando, mas olha como é essa escada. Olha, isso daqui é o que a gente chama de jardim de inverno, né? Ou um lojado, talvez até fechado. Ah, lindo! Olha a cerâmica do chão, a cor, que lindo! E essa fontana, essa fonte... Meu Deus! Tô, Villa Rover, é... Ah, é... Os noivos. Essa sala é dedicada a todos os grandes feitos da família Farnese, mas feitos para elas mesmas, tá? Período de força da família Farnese, sempre na região do Lázio, vem de 1100 a 1435, e sempre muito ligada à igreja. Tanto que eles têm vários cardeais e acho que um ou dois papas na família. Agora, uma das grandes coisas na Itália, além de tanta riqueza, tanta beleza, tanto bom gosto, é a proporção. Meu pai sempre falou, se você vê o bonito, você faz bonito. O design italiano é um dos melhores do mundo e acho que tem muito a ver com a proporção. É capricórnio! É... E quem trouxe o maior poder à família foi o Papa Paulo III, então eles ficam no poder até pelo menos metade de 1500. E é esse Papa, Paulo III, que descomunica o Henrique VIII. E daí começa a religião, que é a Anglicana, né? A Anglicana, a Inglesa. Não sei se foi um ótimo dia para o Papa fazer isso. E a gente tem que voltar para esse vestido, para o casamento. E aqui é a Baterna. Esse aqui com todos os mapas. Vocês podem imaginar, na época não tinha a Google, né, gente? Olhem só esses mapas. Esse tipo de mapa assim tão detalhado é uma coisa de uma caridade nessa época. Impressionante. Eu tô tendo um ataque de coração aqui. É lindo demais, gente. Vocês não podem entender. Quer dizer, podem. Olha só, esse é o Américo Vespucci, que é o dono da minha casa lá em Florença. Esse é, como que fala, Magellano. Esse é Colombo. Olha o Brasil aqui. Meio diferente, mas nem tanto. Olha a terra do Brasil aqui, Ibiru é tudo isso aqui. Cuidados, perderam um pouco. E os arzinhos assoprando, que é o vento. E essas peças pretas são as caravelas. Todos os arzinhos assoprando um espaço boa, bem menos tempo. Olha só, vocês aqui.